Agora você vai conhecer um trabalho que existe há mais de meio século no Brasil e que neste tempo todo já ajudou muita gente no momento de sofrimento. Mas agora precisa de mais voluntários para atender a demanda. O Centro de Valorização à Vida, o CBV, é um serviço muito importante de prevenção ao suicídio. Existe há 56 anos e só em 2017 recebeu mais de 2 milhões de ligações. Com o aumento dos atendimentos pelo número 188, o CBV está precisando aumentar o quadro de voluntários. Hoje em Goiás são 39 apenas, mas a meta é chegar aos 80. A nossa quantidade de participantes do serviço de apoio emocional aqui pelo CBV tornou-se pequeno. E nós estamos então empenhados de que mais pessoas ingressem no nosso trabalho e por isso nós vamos dar início a um curso agora dia 4 de agosto. Para ser um voluntário, além de passar pelo curso, a pessoa precisa ser maior de 18 anos e ter disponibilidade de 4 horas e meia semanais para fazer o atendimento. Nós acompanhamos só o trechinho inicial do atendimento feito pelo Luiz, porque a conversa não pode ser gravada, respeitando o sigilo da ligação. O Luiz é voluntário do CBV há um ano e meio. Todas as pessoas que aqui ligam têm aqui no CBV o CBV como um amigo. Um amigo temporário, mas que está sempre disposto e preparado para ouvir aquela pessoa. Com atenção, com respeito, sem julgamentos e procurando compreender a pessoa como ela é. E o pessoal aqui faz parte da equipe que está organizando o curso que vai acontecer em agosto. E eles precisam de voluntários. Desde o dia 30 de junho, quando o CBV se tornou um serviço para todo o Brasil, o número de ligações tem aumentado. Se antes a média era de mais ou menos umas 2 mil ligações, no dia 2 de julho esse número chegou a 40 mil. E hoje a média é de mais ou menos 10, 12 mil ligações por dia. Então, venha ser um voluntário, venha participar e ajudar. É isso aí, Marcos. Então anote aí. O curso vai acontecer no dia 4 de agosto, a partir da 1 hora da tarde. As inscrições podem ser feitas na hora, lá no IFG, na Rua 75, no centro, pertinho do Parque Multirama. As informações pelo e-mail goiania.cvv.org.br ou pelo WhatsApp 062-99630-9430.